A Agricultores Familiares tem até 31 de outubro para se integrarem ao CAF, o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, que vai substituir a declaração de aptidão ao Pronaf. O prazo anterior para a adesão, que se encerrava em 30 de junho, foi prorrogado para garantir a continuidade das políticas públicas de apoio ao produtor. O Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF, é uma importante ferramenta digital que está disponível na internet. Quando o agricultor familiar se inscreve no sistema, comprova que é dono de uma terra produtiva e que gera renda. Assim, passa a ter acesso aos programas do governo federal de apoio ao campo. O novo sistema vai substituir a declaração de aptidão ao Pronaf. Por isso, quem ainda não se inscreveu, tem até o dia 31 de outubro para fazer o cadastro. E o Ministério da Agricultura já dá um recado aos produtores. A partir de novembro, só será emitido o CAF, o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. A partir de novembro, o beneficiário em que sua DAP perder a validade, deverá buscar a rede cadastradora do CAF para fazer a sua inscrição. E para o trabalho no campo não parar, a mudança está sendo feita de forma gradativa, o que vai garantir que o acesso dos agricultores familiares às políticas públicas não seja interrompido. Agentes do Ministério da Agricultura têm feito uma série de reuniões técnicas nos estados para explicar como é a implantação do sistema. Essa nova ferramenta trará mais transparência e segurança jurídica, pois permitirá o cruzamento de dados com outras bases de dados do governo federal.